Tô indo aqui agora no campo de vacina, se eu consigo tomar a segunda dose, é, vamos torcer pra dar certo, né, logo de primeiro, não tem que esperar nada, eu passo na sua chuva, né, o tempo fechou, tô de bicicleta, mas dá pra segurar com uma mão só a bicicleta, tranquilo. Obrigado. 4 dogros 4 dogros A princípio seria a viagem perdida, mas como eu vim comprar ração dos cachorros, ainda deu para aproveitar a viagem, desse lado aqui só tem a AstraZeneca e Korovac, e eu tomei a faixa, então eu vou ter que ir lá no outro campus, que é mais longe, mas não dá nada meu, o importante é me livrar logo disso, amém. Alguns centímetros depois... Tranquilo, a gente passa ali na frente, chega algodão jogado mano, o velho porco, doeu não deu nada mano, foi melhor até que a primeira, a primeira também não doeu, mas essa eu nem senti, era tão fininha, foi de boa. Pra quem não tomava assim, embora a gente não vai jartear, rapaz, ele tá dando sorte legal o nome da escola aqui. Aqui tem um posto de saúde, mas não é dentro dele, é atrás dele. aqui tem um nome bem, peraí, to dando a volta aqui, pensei que era tão grande a volta. Aqui ó, Natalya Aparecida Lousada Alves. Mingone 2, aí é só dar a volta, tem uma quadra bem aqui ó, uma quadra, aí depois dessa quadra tem um portão aberto, uma mesa e uma cadeira, é lá. Agora só vou dar a volta, voltar pra casa que não vai começar a chover. Eu ia registrar, eu ia registrar até a minha primeira dose, só que no dia que eu vim, o celular descarregou, tava 5%, 5%, não dá pra tirar foto nem filmar né. E hoje a mulher, nossa, as mulheres são tão tranquilas, elas viram a máscara do burguinho, elas falaram, você veio lá de, lá da lanchonete não trouxe hambúrguer pra gente, só porque a gente tá falando de comida agorinha, elas falando, ai eu acho que devia ser melhor trabalhar com comida, do que com gente, não leva patada, mal elas sabem que no hambúrguer é pior ainda, mas eu não falei nada não, só simpatizei com elas, é tão bom vai ser tratado bem, é sabe como é rede pública né mano, rede pública as vezes as pessoas vão botar cara feia pra você, eu nem julho, porque as vezes a gente não tá num dia bom, acontece alguma coisa, alguma pessoa que tratou alguém mal. Foi só o tempo de eu ir bem ali, rapidão, ainda deu tempo de me morar um pouquinho, mas nada demais. Só foi eu pisar na minha casa, parou a chuva, mas olha o tempo, vai ter uma chuva sinistra. Olha umas manguinhas aqui da vizinha, velho olha só, só porque minha mãe lavou roupa hoje. E aí E aí E aí E aí Tchau.